Fala, Rovai, o editorial do Fórum Onze Meia, queridas, queridos e querides. Vamos falar da relação da Globo com o novo governo que se inicia, com o novo governo Lula. Globo que parece ter se tornado de novo a noiva, a Vênus platinada. E ter conseguido lançar os seus cabelos para boa parte do governo que agora trata a emissora como uma nova aliada, aliada da vez. Eu, antes de mais nada, queria pedir para vocês que estão assistindo este Fala, Rovai, que fizessem coisas simples, que não custam nada. Se inscrevesse no canal da Fórum, é zero custo, zero, zero, zero custo, e você vai receber as nossas notificações se apertar ali a notificar sempre. Essa é uma coisa. Outra, curta, faça comentários e se puder dar um valeu demais, agradecido seremos, porque a Fórum vive também da doação dos seus leitores. Bom, a visita da Globo, da Natuza Neri, que eu reputo como uma das melhores jornalistas do Brasil, quero fazer esse parênteses, à Casa Presidencial, sendo ciceroneada pela Janja, criou um debate nas redes que precisa ser feito. Precisa ser feito porque, de alguma maneira, a UPT várias vezes já tentou de tudo para ter a Globo como sua superaliada nos seus governos. Eu nunca vi tanta humilhação de ministros, de chefes estatais, tal, como se fez em 14 anos com pessoas ligadas à Globo. Tenho sempre as primeiras notícias, sempre as primeiras informações, sempre recebem, sempre dão as primeiras entrevistas para a Globo, sempre colocam seus assessores para disputar qualquer pedacinho de espaço no Jornal Nacional, ou nas suas emissoras, que inclusive tem audiência limitada como a Globo News, querem fazer rococós. E eu me lembro, por exemplo, de quando a Dilma sumiu e ela foi dar a primeira entrevista para Ana Maria Braga e fazer a omelete. Parecia que aquilo tudo era uma grande celebração, que a Globo trataria a Dilma com o respeito que ela merecia. Como, de alguma maneira, pode parecer que a Globo será diferente com o casal Janja e Lula, porque eles gostam mais da Janja, a Janja é mais simpática, e aí recebeu a emissora nos seus aposentos, no lugar da sua intimidade, para, de alguma maneira, inclusive mostrar algo bastante sério e relevante, que é que a destruição do governo Bolsonaro e da família Bolsonaro vai além da destruição com o patrimônio público do país, mas também até com as coisas da história, da memória, do espaço de vivência temporário que presidentes têm ali no Palácio do Alvorada. Enfim, qual é o risco dessa relação? Quando eu vejo esse tipo de relacionamento, que eu diria quase abusivo, se a gente fosse pensar, a Globo sempre tem relacionamentos abusivos com o governo petista, no nível da humilhação, da chantagem, sempre trata, faz uma fago e dá dois tapas, eu fico me lembrando dos versos íntimos, do Augusto dos Anjos, é um poema um pouco mais, bom, por favor, eu lembro aqui da parte do toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, essa estrofe só, ela é muito representativa, a Globo e a relação Globo-PT é essa, do beijo amigo é a véspera do escarro, e essa mão que afaga é a mesma que vai apedrejar, e não vai apedrejar porque o PT cometeu erros que precisam ser corrigidos, e é republicano que o faça. Aliás, a imprensa não precisa ser de puxa-sacos, nós não queremos um governo que seja tratado na base do puxa-saquismo, o jornalismo tem que fazer o seu papel aqui no campo progressista, e também no campo liberal, no jornalismo que hoje denomino como jornalismo do mercado, que é um jornalismo cuja sustentação, tanto para a existência econômica, é do mercado, boa parte desses veículos hoje estão na mão do setor financeiro, aqueles que não estão diretamente como a Globo, vivem e são alimentados por esse sistema financeiro, para poder reverberar a sua ideologia. E nós, outros aqui, somos veículos ligados aos movimentos, aos movimentos sociais, aos sindicatos, ao campo progressista da sociedade e dos direitos humanos, à luta contra a discriminação, contra as organizações sociais populares ou ONGs, enfim, somos veículos distintos. E todos esses campos têm que ter o papel de crítica ao governo, quando necessário for. A questão é que com a Globo não é assim, nunca foi e nunca será, não é, desde Brizola, o Brizola sabia muito bem como funcionava a Globo como um aparelho ideológico da burguesia brasileira. E isso vai se repetir no terceiro governo Lula. Anotem, anotem, esta lua de mel vai durar pouco, vai durar até o momento que o Lula e o PT não fizerem nada que desagrade o Deus do mercado. E se fizerem um governo que não desagrade em nada o Deus do mercado, que não invista na justiça social da maneira como a gente imaginava que seria, ele não será um governo popular e será um governo desastroso. Então, não podendo ser assim, vai ter que desagradar a Globo. E vai desagradar a Globo, por exemplo, se quiser discutir a democratização das comunicações, algo que Lula se comprometeu durante todas as entrevistas, inclusive não negou nem do debate da Globo. Lula não falou que não iria fazer a democratização das comunicações nem no debate da Globo. Quando for mexer com isso, irá apanhar das organizações Globo. Mas nesse momento vive-se essa lua de mel, temperada com essa visita ao Palácio. espero que isso, que aqueles que estão fazendo esse armistício, esse momento de tranquilidade que tende a durar muito pouco, saibam o que virá mais adiante. Virá aquilo que sempre veio da Globo. A Globo foi a arma principal do golpe contra a Dilma. Se a Globo não tivesse jogado tudo o que jogou em 2013 na construção do movimento pela direita para disputar as ruas, terminando suas... terminando, não. Tirando suas novelas do ar, esticando o Jornal Nacional, convocando as pessoas para irem protestar contra a Dilma naquele momento, não teriam a desgastado tanto e a levado para a eleição presidencial de 2014 naquela relativa fragilidade. Mesmo ganhando, Dilma perdeu. E quem estava por trás disso? Quem construiu a narrativa do Petrolão? Quem armou o Sérgio Moro e dela ganhou? Quem deu prêmio a Sérgio Moro do Homem do Ano? Quem botou o Lula na cadeia? Quem colocou aqueles tubos de dinheiro saindo como se fosse lama de corrupção durante dezenas e dezenas de Jornal Nacional para funcionar e para fazer... E quem pôs na cabeça da população que Lula era um bandido? Se não a Globo. Ah, Rovai! Mas teve também outras emissoras. Mas não se compara o poder da Globo com o de Band, Rede TV, mesmo o Record, etc. E a Globo capitaneava esse time. Bom, Rovai! Mas aí o Bonner no Jornal Nacional da entrevista com Lula ele fala que o Lula não tinha nenhum crime que já tinha apagado todos os seus problemas com a justiça e etc. Sim, a Globo não tinha sua salvação. A Globo fez uma campanha onde ela pela primeira vez nas eleições presidenciais desde a democratização não apoiou o outro candidato que estivesse disputando com o candidato petista. Foi a primeira vez na história. É verdade. Ela não apoiou o Lula, mas ela não bateu como batia nas eleições anteriores em Lula ou em Dilma ou em Haddad. Ela foi mais fria. Ela não apoiou o Bolsonaro. Mas isso não é motivo para a gente esquecer do que a Globo fez no verão passado. De como a Globo se comporta contra todos os governos petistas e como ela se comportará daqui a pouco. É aquela história. Como estão as coisas, Lula Vai? Olha, por enquanto não começaram a acontecer. O que a gente está vivendo é um momento de ilusão de governo. Isso dura, não dura nem dois meses. E aí é preciso, então, fazer comunicação para além da Globo. Não adianta tratar a Globo como prioridade porque ela não estará do lado dos movimentos sociais quando as suas lutas precisarem ser pautadas. Quando a gente precisar defender uma reforma trabalhista menos agressiva contra os direitos dos trabalhadores, a Globo não estará do lado de cá. quando a gente precisar debater uma reforma agrária que faça justiça social no campo, quando tiver que defender a pequena produção agrícola contra os grandes ruralistas, a Globo não estará do lado de cá. Como já disse, quando tiver que discutir a democratização das comunicações ou a gente acha que agora não precisa mais porque o governo já tem uma televisão, como disse Requião sobre uma conversa que teve com o José Dirceu no começo do primeiro governo Lula, que ele teria dito para o Zé Dirceu, ministro da Casa Civil à época, que o governo precisar criar uma TV estatal como ele tinha feito lá no Paraná e o Requião disse nós, o Zé Dirceu teria dito ao Requião, o Zé Dirceu nega, mas o Requião repete essa história sempre, que não, não precisamos de uma televisão estatal porque a gente já tem a Globo. Será que de novo vamos cair na mesma esparrela? Será que as pessoas vão achar que porque um jornalista ou outro é mais correto e mais simpático, a Globo vai ter uma postura diferente nesse governo? Será que os minutos, o fato de ter muito mais gente assistindo alguns programas da Globo vai fazer com que o ministério fique tentando agradar a emissora para sair bem na foto, para ter apoio na White Society? É preciso tomar muito cuidado, a gente vem falando isso há muito tempo, quero dizer aqui, lembrar do Paulo Henrique Amorim, como lembrei do Brizola, que sempre dizia é a Globo estúpido, é a Globo, o problema do Brasil, de alguma maneira, o atraso do Brasil e o domínio das oligarquias no Brasil nos últimos 50 anos passa pelo poder da Globo, a Globo será uma adversária desse governo se ele tiver que fazer o que o Brasil precisa, não há outra escapatória e é preciso se preparar para este embate e é preciso construir uma rede de comunicação mais democrática, mais plural inclusive, e para isso é preciso conversar e dar entrevistas e falar com outros veículos e não ficar achando que se falar com a Globo está resolvendo a vida olha a gente cansa de falar isso faz 35 anos que esse blogueiro faz jornalismo no Brasil e quase todos esses anos falando exatamente a mesma coisa mas sempre que a Globo como a Rapunzel joga seus cabelos um setor político vai correndo agarrar nos cabelos da Rapunzel da Vênus plateada para poder ter o espaço que julga ser importante para manter sua popularidade alta eu espero que dessa vez esses sinais não sejam nesse sentido seja uma relação civilizada faz jornalismo mas não só com a Globo não pode-se fazer jornalismo apenas olhando para o Jardim Botânico esse é um erro gravíssimo que eu espero muito que o PT e Lula já tenham aprendido é isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai beijos beijos e beijos a todas todos e todos tínhamos a Muy Sim segunda tínhamos